Música Superior Tribunal de Justiça toma a primeira decisão com base no Estatuto da Primeira Infância que entrou em vigor na última quarta-feira. A decisão garantiu prisão domiciliar a uma jovem mãe. O ministro Rogério Schietti concedeu o liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. A mãe com 19 anos é acusada por tráfico de drogas. A mulher está grávida e tem um filho de 2 anos de idade. Foi presa quando tentava entrar com porções de cocaína e maconha no presídio onde o companheiro cumpre pena em São Paulo. Foi a primeira decisão baseada no Estatuto da Primeira Infância, lei que entrou em vigor dia 9 de março. O novo estatuto permitiu que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar quando se tratar de mulher gestante ou com filho de até 12 anos incompletos. Ao analisar o caso, o ministro Rogério Schietti também considerou que a jovem não tem antecedentes criminais, tem residência fixa e não demonstrou perigo que justificasse a prisão preventiva. Legenda por Sônia Ruberti